Música Ó Deus de Israel, aqui estamos nós na tua presença, com nosso coração rasgado, com desejo imenso de ouvir a sua palavra, de receber do seu poder. Nós dependemos do Senhor, meu Deus, é o Senhor que nos revigora, nos vivifica, nos alimenta, nos nutre, nos ajuda a dar todos os dias novos passos. Vem do Senhor a força que nós temos tido e conseguido seguir em frente, é o Senhor que nos ajuda. Não vem de nós mesmos. Nós sabemos que tudo vem do Senhor, tudo procede do céu. E é por isso que nós temos permanecido em pé, firmes e cheios de sonhos. Deus, perdoa as nossas falhas e os nossos pecados, os nossos erros. Tudo que nós falamos ou pensamos, que tenha entristecido o teu Espírito Santo, nos perdoa, nos cobre com teu sangue. Mentes, olhos, ouvidos, boca e coração, corpo, alma e espírito. Nossos pensamentos e sentimentos passam do teu sangue, nos ajudam a crescer, nos dá a visão de futuro. Nos ajudam a deixar o que ficou, deixar para trás aquilo que não importa e seguir em frente sempre. Não vivam de passado, esta palavra que o Senhor nos deu. Eis que farei uma coisa nova. Mas nós sabemos que depende de nós, ou deixar o passado, ou deixar o ontem, para que o Senhor tenha condições de fazer uma coisa nova hoje. Deus de Israel, abençoa essa reunião. Derrama da tua graça, do teu poder e unção. Nós precisamos de direção e de espírito. Não temos nada de nós mesmos. Não posso fazer nada de bom se o Senhor não estiver na frente. Então, assuma o controle do trabalho. Nos dê graça, unção, inspiração, virtude e poder. Renova a nossa mente. Tira as escamas dos nossos olhos o argueiro. Faça colírio nos nossos olhos, nos dê visão espiritual. Tira a surdez espiritual. Nos dê ouvidos sensíveis à sua voz. Coloca rédeas de ouvidos em nós. Eu repreendo ouvidos surdos, olhos secos. Eu peço visão e uma boa audição vinda do céu. Coloca um guarda nos nossos lábios, para que possamos aprender a falar só coisas boas e a profetizar. Como Ezequiel profetizou no vale de ossos secos, com autoridade. Que nós venhamos a dar vida às coisas e não matá-las. E não secá-las mais. Troca corações de pedra por de carne. Que os corações sejam rasgados e que a Tua Palavra possa entrar e se estabelecer. Muito obrigada por esta oportunidade. Pela vida, pela paz, pela salvação, pelo nome escrito no livro da vida. Eu repreendo toda a obra do inferno. Obras armadas e preparadas. Arquitetadas e planejadas contra nós. Eu desfaço todas as obras do mal. Seja inveja, olho gordo, maldade. Feitiços. Obras diabólicas. Sejam quais forem. Nós destruímos agora em nome de Jesus. E pedimos nos cobre com Teu sangue. Abençoa-nos e derrama da Tua graça e poder sobre cada pessoa. E cada um possa ouvir a sua voz e sair daqui renovado, fortalecido. Ó meu Deus, para a glória do Seu nome. Muito obrigada por tudo. Obrigada por esse dia e porque aqui estamos. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, meu Pai. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2014. Eis que farei uma coisa nova. E ela já está surgindo em nome de Jesus. Amém? Por gentileza, se sente, por favor. E vamos abrir em Lucas 18. Esta palavra é muito forte. Deus tem falado sempre com a gente sobre perseverança. A Bíblia diz que a prova da nossa fé é a perseverança. Que a perseverança tem que ter ação completa. Nós precisamos entender que ir até o fim é fundamental. Eu já disse outras vezes, vou repetir, as pessoas não fracassam, elas desistem. Porque quando as pessoas perseveram, manifestando uma fé viva, elas são abençoadas. As coisas realmente acontecem. O segredo de você viver em vitórias, andar em vitórias, é a perseverança. Porque muitos de nós, muitas vezes, vamos nos encontrar em situações, momentos, que nós vamos achar, olhando para ele, que não dá para continuar. Que não vale, não vale a pena. Que não dá para seguir. Quantas pessoas que no calor da emoção, definem para sempre a vida e amargam o sofrimento eterno. Quantas pessoas que eu vi terminar, muito frustradas, deprimidas. Porque no momento de pressão, elas decidiram desistir. Desistiram, são tantas as situações. Elas desistiram naquele momento, da família, de um projeto. Desistiram de vencer uma situação. Porque às vezes você recebe muitos não, você enxerga só dificuldades. Há situações que parecem que quanto mais você ora, parece que elas pioram. Parece que aquilo começa a agravar. Você começa a orar, parece que aquilo começa a piorar. Então, se você for movido pelo que você está vendo e ouvindo, realmente você desiste. Você para. Porque você vai ter a ideia de que aquilo não está te levando a lugar nenhum. E exatamente essa é a ideia que o diabo quer que você tenha. Ele mente, sempre mentiu. E ele quer que você veja as coisas dessa maneira. Que você não está chegando a lugar nenhum. Que é uma perda de vida, uma perda de tempo. As coisas não estão evoluindo, não estão acontecendo. E aí você começa a alimentar aquele espírito. Você chega, vai... Se você alimentar, você realmente vai chegar no momento em que... Talvez pense que nem viver está valendo a pena. É por isso que muitas pessoas desistem até da vida. Pensam em morte. Planejam a própria morte. Quantas pessoas que eu já acudi que haviam planejado a morte. Planejaram a morte. Porque parece que daquilo, daquela situação, ela não vai sair nunca. Então, ela simplesmente se entrega. E assim muita gente tem feito na vida. Mas quando uma pessoa decide olhar para Deus, e ela lá dentro, ela crê contra a esperança, como Abraão. Porque Abraão, ele não se tornou o pai da fé por acaso. Ele creu contra a esperança. Quando não havia mais esperança, ele continuou crendo. Então, aí está. O porquê que... Há pessoas que chegam lá e outras não. Porque às vezes, realmente, você vai olhar para uma determinada situação e a ideia é que não tem mais esperança para isso. Isso não tem como mudar. E se você resiste crendo, você crendo que não sabe como. Mas se a Bíblia diz que quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, abrir, se liar. Vai acontecer na sua vida. Mas, às vezes, para alguns, é melhor desanimar mesmo e parar. Abrir mão daquilo. Agora, a gente tem que continuar vivendo. Alguns chegam a um ponto até de desistir da vida. porque vai alimentando tanta coisa negativa, tantos pensamentos de derrotas, que realmente os projetos começam a ser de derrotas. E é onde muitos realmente terminam muito mal. E não é esse espírito que Deus espera encontrar em nós, porque esse espírito não vem de Deus. O espírito de Deus é vida. Ele traz vida. E ele sempre nos motiva a continuar. É o que Deus espera. Que a gente permaneça. E insista, insista, insista. E essa passagem aqui, essa parábola, contada por Jesus, fala disso. de você insistir nas coisas. E quando Deus nos dá uma palavra como essa, é porque ele está dizendo, eu vou te responder. Eu quero que você insista, porque eu vou te dar a vitória. Eu vou responder. Lucas 18. Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Eu não sei nem quantas vezes a Bíblia fala sobre seja forte, corajoso, não desanime, se esforça, se esforça, ânimo, tenha bom ânimo, anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Não desanime. Deus está sempre dizendo isso. Olha, a alegria do Senhor é ver a tua força. O Senhor quer que você tenha força, que você não desanime. Você tem tudo para desanimar, mas não vai desanimar. Quantas vezes nós vemos o Senhor dizendo não desanime, tenha bom ânimo, ânimo, anima-te. Ânimo. Tenha bom ânimo. Você vê que Deus nos motiva sempre a isso, ao ânimo. Insista nisso. e para animar e lançar sobre os discípulos um espírito de perseverança, ele contou essa história. Ele disse, certa vez, havia, em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele suplicando-lhe faz-me justiça contra o meu adversário. Esse homem não temia a Deus e não temia aos homens, não se importava com os homens. Então, o Senhor estava falando de um homem, de um juiz egoísta, arrogante, soberbo, que se sentia um Deus, que não temia a Deus e não se importava com ninguém. Tanto faz. Mas você vê que coisa mais importante, que coisa forte isso aqui. Ele não precisava mesmo temer a Deus, porque a mulher, a viúva temia. A viúva temia. E apesar dele ser a parte mais forte humanamente da cidade, ela era humanamente a parte mais frágil, o lado frágil, fraco. Mas espiritualmente ela era a parte mais forte, porque ela temia a Deus. Ele não temia nada e não se importava com nada. E aí está a questão. Às vezes nós nos importamos demais com quem não se importa. Nós definimos a nossa vida por causa de alguém que não se importa. Nós começamos a desfalecer por causa de quem não teme a Deus e não se importa. como se aquela situação ou aquela pessoa realmente tivesse o poder de definir a minha vida. mas acontece que quando uma pessoa teme a Deus quem define a vida dela é Deus ainda que um juiz esse homem injusto diga eu não vou fazer nada por você ainda que alguém diga eu não vou fazer eu vou trabalhar para te prejudicar se eu temo a Deus eu não devo me importar com aquilo porque aquela situação não vai me vencer aquele juiz se julgava invencível mas ele foi vencido pela perseverança de uma pobre viúva e as viúvas eram vistas como pessoas totalmente impotentes frágeis além dela ser mulher ela era viúva naquela sociedade sendo mulher e viúva ela era assim ela não era nada essa é a verdade mulher e viúva e a Bíblia não diz que ela era rica então possivelmente mulher então viúva e possivelmente pobre não era nada e você vê que ela não se importou com os nãos dele porque a confiança dela não estava nele estava em Deus então quando a confiança de uma pessoa está em Deus ela não se importa com quem não se importa ela não se abala com quem não teme nada porque ela teme então o juiz não precisava temer a Deus ela temia quem ia definir aquilo era Deus o juiz podia não se importar com ela mas Deus se importava e as vezes você pode encontrar situação que ninguém se importa mas Deus se importa que alguém que não teme a Deus e não teme nada se levanta contra você mas se você teme a Deus você não precisa temê-la eu não vejo essa mulher temendo o juiz porque quem teme a Deus não teme a ninguém não teme ninguém quando uma pessoa teme a Deus ela não teme o diabo ela não teme a enfermidade ela não teme um problema ela não teme uma diversidade uma situação contrária porque ela sabe eu temo a Deus e Deus é maior que isso e você vê que quando uma pessoa teme a Deus ela ela realmente ela investe pesado nas situações porque ela sabe que Deus trava as batalhas dela então esse homem não estava nem aí com nada mas essa mulher apesar de ser o lado frágil insignificante da história ela temia Deus isso fazia dela o lado mais forte espiritualmente porque você preste muita atenção você pode ser a parte mais frágil da situação mas se você humanamente mas se você teme a Deus você é a parte mais forte escuta o que eu estou lhe dizendo se você teme a Deus se o teu Deus é o Senhor a parte mais forte é você você é o mais forte dessa história o mais forte é o que teme a Deus não é o que tem mais dinheiro ou que tem posição ou tem vários diplomas e muita influência o mais forte é o que se submete a Deus o mais forte é o que teme a Deus o mais forte é aquele que teme a Deus então se você teme a Deus você é o mais forte lá do seu trabalho lá na sua casa na sua família eu não sei se você teme a Deus você é o mais forte porque o poder está com você e se você tem o poder de Deus com você então do lado de lá pode ter alguém muito forte como era esse juiz que não teme nada e etc aquele humanamente é forte mas espiritualmente ele é o mais fraco e as batalhas da gente a gente vence de forma espiritual quem nos dá vitória é Deus faz-me justiça contra o meu adversário por algum tempo ele se recusou porque as vezes as situações as vezes elas elas insistem elas persistem alguém se recusa ceder algo se recusa ceder e é aí que você não pode ceder é quando o lado de lá não quer ceder você não pode ceder desistindo porque ela podia nesse momento também desanimar mas como ela temia Deus então ela tinha um espírito determinado perseverante ela não desistiu e ela insistiu mas finalmente disse a si mesmo embora eu não tema a Deus ele mesmo falou olha só embora eu não tema a Deus nem me importe com os homens eu não estou nem aí para essa viúva esta viúva está me aborrecendo ou ou seja não importa porque eu estou uma pessoa vai resolver a questão porque ela vai ceder Deus a faz ceder ele cedeu não porque ele temia a Deus eu estava se importando com ela porque ele não queria mais ser aborrecido ser importunado então ele teve que ceder não importa o por que ele cedeu ali não importava se ele ia temer a Deus ou se ele ia se importar com ela importava que ele tinha que ceder entende o que eu estou dizendo tem situação que tanto faz você quer temer a Deus que tema se não quer temer problema seu você se importa comigo não importa tanto faz mas você vai ter que ceder às vezes as pessoas se prendem muito a isso é porque ele vai ter que ceder é porque ele vai ter que se importar comigo não sei peraí às vezes não importa de que maneira venha aquela vitória importa que ela venha entendeu e às vezes as pessoas ficam colocando algumas condições bom ele precisa temer a Deus ele precisa isso tem gente que não quer temer a Deus não vai temer a Deus e não está nem aí para você temo a Deus então aquela parte vai ter que ceder entende isso eu temo a Deus e quando uma pessoa teme a Deus importa que ela continue temendo a Deus e a maneira que Deus vai dar vitória não sei se é suízo vai passar a temer se ele vai passar a se importar não sei mas ele vai ter que ceder ele mesmo disse eu não temo a Deus eu não me importo com ninguém mas eu não quero mais ser aborrecido ou seja de um jeito ou de outro a situação tem que se render quando uma pessoa anda com Deus a situação se rende a ela de um jeito ou de outro e é isso que você tem que colocar na sua cabeça se você continue insistindo em buscar a eu coloquei isso diante do senhor não sei como o senhor vai fazer mas eu preciso de vitória Deus vai lá e faz se você não desistir ele faz essa mulher não desistiu ela incansavelmente batia na porta daquele juiz julga minha causa imagina quantas vezes que ele escurraçou ele foi grosseiro ele a humilhou e há situações na vida da gente que assim você está pedindo e às vezes você recebe é uma grosseria você está pedindo vem uma humilhação você está pedindo parece que algo se agrava você está pedindo parece que está piorando e você continua pedindo alguém vem e diz para você acho que isso é estupidez pare de pedir isso aí pare de insistir nisso aí não não vou essa parábola o que Jesus diz para mostrar eles que eles deviam orar sempre e nunca desanimar então nós estamos orando e não podemos desanimar eu não sei que decepção você sofreu após clamar tanto por algo mas o senhor vem e diz para você continue orando e não desanime Deus não espera que você desanime Deus espera que você continue batendo insistindo buscando porque vai acontecer como aconteceu com ela por um tempo esse homem recusou tem coisa que parece que é como a oração de Daniel quando ele orou ele recebeu a vitória foi liberada mas ela ficou retida e teve que haver uma insistência maior uma guerra maior para aquela vitória descer até ele então há situações que nós precisamos de uma força maior de uma insistência maior mas aquilo chega até as nossas mãos a vitória sempre chega e o senhor continuou ouçam o que diz o juiz injusto o que ele disse embora eu não tema a Deus e não me importe com os homens eu vou julgar a causa dessa mulher para ela não me aborrecer mais se ouviu o que ele falou ele julgou só para não ser aborrecido mais ouçam o que diz o juiz injusto então olha aqui se o juiz não aguentou a pressão e cedeu para a viúva acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite se um homem que não temia a Deus e não se importava com ninguém acabou cedendo o senhor está dizendo muito mais eu o senhor que ama os seus que estão clamando a ele dia e noite você acha que Deus não vai ceder vai liberar suas vitórias sim que vai sim é claro que vai aos seus que clamam a ele dia e noite nós temos clamado a Deus sem cessar senhor muda isso aqui senhor muda essa situação aqui senhor muda se você não desfalece não para e continua insistindo Deus 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 vem ao seu encontro e age chega aquele momento em que Deus age naquela questão mas muitas vezes ele espera exatamente esse comportamento de nós um comportamento perseverante insistente que você bata como o próprio senhor Jesus contou essa parábola mandou que nós fizéssemos olha peçam quem pede recebe quem busca encontra quem bate abrir se lia e ele ainda continuou pode um um filho chegar pro pai pedir pão e ele dar uma pedra ou pedir uma um peixe e ele dar uma serpente não então vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos quanto mais o vosso pai que está no céu então vocês devem continuar pedindo e insistindo aí ele concluiu acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite continuará fazendo-os esperar é uma pergunta você acha que o senhor vai continuar fazendo-os esperar se você for persistente eu lhes digo ele lhes fará justiça e depressa ele vai fazer sim e vai fazer depressa contudo olha isso aqui contudo filho do homem contudo quando filho do homem vier encontrará fé na terra bom eu contei toda essa história para vocês e falei que se esse juiz não aguentou a pressão excedeu para a mulher não temendo a Deus não temendo ninguém não se importando com nada Deus não vai fazer na vida de vocês claro que vai agora quando o senhor quando o filho do homem vier ele vai encontrar fé na terra quando ele chega até você ele tem encontrado fé o que é que ele tem encontrado em você foi isso que o senhor terminou dizendo quando ele chega até você quando ele olha para o seu coração ele encontra o que por que que o senhor jesus encerrou dessa maneira o senhor tem encontrado fé em você quando ele vier ele encontrará fé em você porque ele só opera mediante a fé e as vezes algumas pessoas estão pedindo mas estão pedindo já duvidando estão pedindo de forma incrédula pede mas não acreditam elas estão pedindo mas elas alimentam sempre o mesmo espírito negativo tem um posicionamento negativo diante da vida diante das situações e isso faz toda a diferença quando ele vem até nós que espírito ele tem encontrado em nós vou ler de novo contudo quando o filho do homem vier é encontrará fé na terra quando o senhor olha para o seu coração ele encontra um espírito de fé ou dentro de você já tem aquela sai senhor faça isso mas lá dentro não acredito nisso porque esse espírito incrédulo faz toda a diferença se você mantém um espírito de incredulidade você pede 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 mas se Deus opera mediante a fé como é que ele vai agir se você está sempre duvidando que ele pode agir ele pode ele pode mudar isso e muitas pessoas não creem elas são incrédulas essa é a mais pura verdade quando o senhor vem até elas ele encontra um espírito incrédulo negativo elas não brigam contra isso elas são negativas elas são pessimistas elas vivem duvidando elas são incrédulas elas pedem já desacreditando a palavra vem mas bate não entra não cria vida se perguntar para uma pessoa tem gente que quando termina a reunião se perguntar para ela o que é que você entendeu da palavra ela não lembra porque a cabeça dela estava em tudo quanto é lugar menos um templo ela não se concentra ela tem uma mente dispersa é por isso que a palavra não entra por isso conhecereis a verdade e a verdade vos libertará algumas pessoas não estão libertas porque elas não dão lugar ao entendimento da verdade algumas pessoas estão há muito tempo ouvindo a palavra mas até hoje não entendem a palavra porque elas não se concentram nisso não há concentração para se absorver o espírito da verdade a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus você pode estar aqui mas a sua mente não está concentrada se você não tem buscado uma mente com um espírito revelado para que você tenha a revelação daquela palavra para a tua vida então ela não tem criado vida e se não cria vida não acontece fica tudo morto as coisas continuam da mesma maneira você precisa dar lugar ao entendimento da palavra então você fica aí você ouve a palavra e ouve a palavra mas não sabe não entende porque que não entende porque não se esforça para isso algumas pessoas infelizmente até hoje não sabem onde estão os livros da bíblia se falar de gênesis ele procura em apocalipse porque ele não se importa ele não presta atenção nas coisas a mente é uma mente dispersa não é uma mente concentrada é uma mente sem destino então nada muda você pode estar sentado aí e sua vida não mudar em nada porque o senhor só pode operar mediante a fé e a fé no que? naquilo que ele falou e o que ele falou? está sendo pregado se você não entende se você não dá lugar a esse entendimento você vai continuar falando do mesmo jeito sua linguagem não vai mudar porque sua mente não vai mudar consequentemente nada o seu espírito não muda e consequentemente nada evolui e nós temos que levar isso muito a sério quando o filho do homem vier ele encontrará fé na terra mas como que ele vai encontrar fé numa pessoa que se perguntar o que foi dito até agora até esse presente momento não sei por que você não sabe porque a cabeça não estava aqui ah mas é que eu passei um dia não importa não importa quanto trânsito você pegou quantos assuntos você resolveu quando você você está fazendo uma coisa quando você está dirigindo você sabe muito bem que se você fizer uma outra coisa junto você corre o risco de bater seu carro tem que estar dirigindo quando você está na igreja acabou você tem que esquecer o resto da tua cabeça tem que se concentrar aqui isso faz toda a diferença toda a diferença faz porque senão você perde a sua vida perde a sua vida não sabe o que diz a palavra não entende a palavra não muda nada entra mas entra a palavra não entra entra qualquer coisa tudo entra menos a palavra algumas pessoas tudo já entrou ele crê em todos os noticiários que ele assiste em tudo que ele lê nos jornais no que não sei quem falou ele crê ele tem ele tem ele tem fé fé no fulano fé no chicrano fé no dinheiro fé no que anunciaram fé nos números fé no sei no que mas fé em Deus ele não tem ele não tem de jeito nenhum então isso aqui eu te falo é uma palavra poderosa mas Jesus contou isso para os discípulos e mostrou para eles o que é perseverar o que é crer o Senhor vai fazer e vai fazer depressa não vai deixar você esperando contudo aí fecha aí está aí está aí fecha de uma maneira que a gente achou que ia terminar contudo não vos deixará não continuará fazendo os esperar maravilha se parasse aqui e tal não aí tem a a conclusão contudo quando o filho do homem vier encontrar a fé essa mulher creu e alimentou a fé e insistiu em cima daquilo que ela acreditava ela lutou ela se manteve convicta ela não cedeu as humilhações as vezes que ele talvez o escorraçou foi grosseiro disse sai daqui não vou não vou fazer nada não vou julgar coisa nenhuma e nada vai acontecer e ela continuou batendo e batendo porque ela acreditava ela fez aquilo que ela acreditava que ia acontecer contudo quando o filho do homem vier ele vai encontrar a fé quando ele chega até você o que ele encontra quando ele olha para o seu coração o que ele encontra que espírito ele encontra só aquele espírito desanimado murmurador negativo uma mente que já foi para tudo quanto é lugar menos se concentrou você tem que ter isso na sua cabeça tudo que você fizer você tem que aprender a fazer bem feito quando você para para fazer uma coisa não vai fazer duas coisas ao mesmo tempo que aquilo não vai funcionar e ouvir a palavra de Deus é assim se desliga de tudo senta e foca abre os ouvidos e preste atenção porque a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus e numa distração o capeta te rouba e se ele te roubar você perde o raciocínio você perde o entendimento é roubada a revelação daquele assunto para você e você se perde tudo que você fizer você tem que aprender a fazer bem feito o grande problema das pessoas é que elas fazem tudo mais ou menos elas são em tudo mais ou menos elas aprenderam a viver mais ou menos elas são infelizmente elas estão na condição de morno em todas as áreas da vida marido morno mulher morna filho morno empresário morno cristão morno amigo morno ele é tudo mais ou menos tudo ele é morno tudo ele é mais ou menos não é quente não é frio não é bom não é ruim está no meio ninguém sabe o que ele é tudo mais ou menos ele não decidiu se lançar para valer eu vou ser o melhor que eu puder em tudo ah eu fiz o meu melhor tem gente que adora sair por esse lado eu fiz o meu melhor e todo mundo tem que aceitar a sua mornidão em tudo o seu mais ou menos ele é mais ou menos em tudo tem que aceitar porque ele ainda sai como eu fiz o meu melhor mas na verdade ele foi até onde ele achou que dava ali e tal fez porque ele não ele não bota força para sacrificar para andar uma milha a mais para fazer um pouco mais é por isso que ele faz e na fé ele é assim também ele é um morro então ele faz ele entra num propósito ele faz mais ou menos ele entra no jejum ele faz mais ou menos aí no final não faz nada essa é a verdade porque é tudo mais ou menos ele não bota força peraí eu não preciso fazer tantas coisas mas eu preciso servir a Deus verdade se eu ajo em tal área da minha vida eu sou esse profissional eu preciso ser o melhor eu vou trabalhar para ser o melhor se eu estou andando com Deus eu vou trabalhar e vou dar meu sangue para aprender para crescer para beber desse espírito para possuir esse espírito na minha vida eu decidi casar então eu não vou ser um marido mais ou menos eu não vou ser uma mulher mais ou menos eu quis ter filho então eu não vou ser um pai mais ou menos uma mãe mais ou menos se eu decidi algumas coisas da minha vida então é porque eu queria isso então se eu digo que eu quero isso então agora eu devo valorizar e investir nisso se não você passa uma vida mais ou menos porque você é mais ou menos em tudo você é morno em tudo e aí você vive frustrado frustrada você detesta esses resultados ou nenhum essa vida que leva porém também tem preguiça é acomodado não se esforça não rompe barreiras não vai além sempre tem uma barreira algo aparece e a vida é cheia de barreiras e se você for parar a cada barreira você vai ser uma pessoa terminar frustrada mesmo em tudo essa é a verdade quantas pessoas que são determinadas contra essa viúva aqui na sociedade que ela vivia ela não era nada mas ela acreditava que ela podia e ela fez tudo que ela podia tudo tudo até vencer aquele homem que era grandão poderoso ela era a parte mais frágil humanamente e era a mais forte espiritualmente e por isso que ela venceu porque humanamente ela era frágil mas espiritualmente ela era muito forte e quando uma pessoa decide ser mais forte por dentro maior por dentro naturalmente que aqui fora ela vai superar absolutamente tudo o problema é que muitas pessoas continuam muito preocupadas com essa parte de fora e não se preocupam com a parte mais importante que é a mudança do espírito que é a mudança do caráter que é a mudança de comportamento e então tudo aqui fora vai crescer mas quando não cresce aqui dentro como é que aqui fora vai crescer contudo quando o filho do homem vier ele vai encontrar fé na terra quando o senhor vem até você que espírito ele encontra em você porque é isso aqui faz toda a diferença se o espírito que o senhor tem encontrado em você é um espírito morno que tem preguiça de tudo tem 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 um desânimo não vai além não anda uma milha mais não crê não insiste porque infelizmente tem gente que vive mais desanimado do que em pé e sabe porque que vive mais desanimado do que em pé porque o espírito da fé não tomou conta da pessoa porque à medida que nós vamos possuindo esse espírito o nosso o nosso o nosso comportamento diante dos problemas é bem diferente as nossas reações a nossa maneira de reagir na vida é bem diferente você coloca uma força diferente porque o que está dentro de você é maior e aquilo te move a ir além se isso entra no chão entendimento você dá lugar você percebe que quando Jesus disse eu vou mostrar para vocês e contando uma história o que vocês devem fazer na vida vocês devem orar sempre não devem desanimar por nada tinha uma viúva aquela senhora ia lá e insistia insistia e ela só recebia a porta na cara mas como o que estava dentro dela era maior do que tudo que estava ao redor dela era muito maior ela conseguiu vencer tudo que estava ao redor dela porque o que estava dentro dela era maior ela queria muito aquilo ela cria naquilo e aquilo fazia com que ela fosse lá novamente e o juiz já tinha não vou julgar só o caso lá vinha ela de novo não vou julgar só o caso lá vinha ela de novo você vê que quando uma pessoa quer uma coisa ninguém a cala ninguém faz ela parar ela bota uma força diferente nas coisas ela luta ela insiste naquilo quantas vezes ela ouviu não daquele homem mas como ela acreditava ela cria ela estava convicta que aquilo ia acontecer ela não desistiu e foi lá e as vezes a gente tem que bater muitas vezes insistir várias vezes e o que que te faz ir lá e insistir e bater tantas vezes essa fé essa convicção mas como é que você vai ter essa fé se você não absorver o que diz a palavra você tem que crer nos pensamentos você tem que crer em cada mensagem que o senhor tem te dado porque uma você vai juntando com a outra isso vai te fortalecendo e é aí que a sua fé vai crescendo a medida que você vai ouvindo e você vai alimentando aquilo dentro de você e alimentando e vai lutando aí quando você põe o pé lá fora as guerras são muitas são muitas barreiras mas você vai rompendo todas elas por quê? porque eu creio e a medida que você vai enfrentando os gigantes eles vão caindo você começa a dar voltas ao redor das fortalezas elas vão ruindo você vai insistindo insistindo aquilo vai caindo e você vai vendo as coisas acontecerem e uma coisa vai mudando outra vai mudando até que você vê tudo solucionado sempre vamos enfrentar novas guerras e o processo é o mesmo insistir bater e vai lá e dá tantas voltas que forem necessárias e unja quantas vezes for necessário e continua trazendo a existência o que não existe esse é o espírito da fé contudo quando o filho do homem velho vai encontrar a fé na terra quando o senhor chega até você qual o espírito que ele encontra? porque você está ouvindo a palavra o que você está fazendo com essa palavra que você tem ouvido você tem absorvido e colocado em prática ou ela bate e volta ela entra ela entra um ouvido sai pelo outro como diz a bíblia um ouvinte esquecido e não praticante ouviu ou já esqueceu não sei o que foi pregado nem sei mais por isso que não pratica porque se você não guarda você não vai conseguir praticar porque barreiras você vai encontrar mas você tem que enfrentar uma atrás da outra e decidir na sua vida porque é isso que a palavra nos ensina você não encontra dentro da palavra de Deus ensinando um cristão não ser mais ou menos em nada na vida em todas a palavra de Deus nos ensina sobre tudo tem uma mensagem para cada situação da nossa vida em todas elas nós somos instruídos a dar tudo de nós a sempre você ser o melhor que você puder você romper todas as barreiras que cruzarem o seu caminho todas é um desafio é grande mas nós percebemos que todo dia nós podemos evoluir em alguma área da nossa vida e no final nós vemos que aquele sacrifício que nós fizemos na personalidade trabalhando aquela maneira de pensar aquelas reações nós vamos vendo o quanto aquilo nos faz bem nos levanta e nos leva ao sucesso e se você quer uma vida bem sucedida naturalmente que uma vida bem sucedida não se resume em um bom emprego uma vida bem sucedida é um conjunto de coisas é quando você consegue realizar cada área da sua vida com excelência você se doa para aquilo você investe naquilo e você decidiu que em cada área você vai trabalhar com excelência em nome de Jesus pegue o seu projeto por gentileza e coloque-se em pé primeiro coloque no seu coração como eu sempre peço e pense a respeito porque em cada reunião nós somos direcionados por Deus a avançar na nossa vida e se você a cada reunião e oportunidade que você tem de crescer você cresce você vai construindo uma vida abençoada e caminhando cada vez mais para obter mais sucesso mais conquistas sua vida vai ficando cada vez mais abençoada e essa é a verdade cada vez mais abençoada insistir nas coisas lutar insistir e lutar foi o que ela fez ela lutou e lutou e lutou e teve vitória porque essa é a verdade quando a gente luta luta a gente obtém vitória e se o Senhor nos deu essa palavra o que ele está dizendo para mim e para você que é para você lutar e você insistir naquilo que der a pena você chegou aqui hoje até talvez alguém decidido a desistir e o Senhor está dizendo não é para desistir é para você insistir um pouco mais insista insista nisso e outros eu creio que o Senhor já está dizendo eu eu vou agir e vou agir depressa eu não vou mais deixar você esperar nessa questão eu não vou deixar você esperar nessa questão e eu creio que enquanto nós estamos aqui esse é o meu espírito é o espírito da fé Deus está te abençoando então eu creio no meu espírito que nesse momento ainda esta noite antes desse dia terminar você pode receber boas notícias em relação àquilo que você chegou aqui hoje decepcionado antes dessa semana terminar você pode receber notícias e eu creio que vai daquilo que parecia que já tinha terminado antes de nós finalizarmos o nosso projeto que vamos finalizar no dia 9 com a entrega do azeite você poderá estar testemunhando coisas sobrenaturais agora independente nós plantamos a boa semente e ainda que algumas coisas não ficassem definidas dentro do propósito você plantou para 2014 e vai colher neste ano e vai colher sem dúvida nenhuma então eu creio no meu espírito ouça o que diz o juiz injusto acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de noite Deus está dizendo eu vou fazer justiça na tua vida que tem clamado a mim e quando nós falamos dessa justiça a justiça de Deus quer dizer o cumprimento da sua palavra continuará fazendo-os esperar eu lhes digo ele lhes fará justiça e depressa então eu creio que é uma coisa que quando Deus me deu essa palavra eu tinha o Espírito Santo foi me direcionando a isso e foi até o que eu disse na reunião com os meus pastores eu creio que quando o Senhor fala de pressa aqui e não deixará esperando é porque alguns já saem daqui com situações materializadas outros outros já saem caminhados para vivê-las materializadas já e assim por diante mas tem coisas que ainda este dia ainda hoje estarão definidas pode acreditar mesmo tem coisa que não vai virar essa quarta feira tem situação que não vai virar essa quarta feira hoje eu quero te dizer uma coisa pelo Espírito Santo de Deus eu não sei quantas pessoas mas que ainda hoje nessa quarta feira algumas coisas muito importantes decisivas para a vida estão sendo liberadas por Deus eu creio nessa quarta feira ainda hoje o que se faz hoje não sei eu sei que Deus está dizendo não os deixará esperando vai fazer depressa então hoje eu creio que em algumas situações na vida de alguns Deus está colocando um ponto final e você vai me contar isso aqui até domingo você vai me contar tem gente que vai passar aqui domingo e vai me contar eu sei que vai passar aqui domingo vai me contar ele vai dizer Deus definiu situações que já estavam para serem definidas faz tempo isso é para mostrar a glória dele outros glorificarão a Deus ainda essa semana e vão 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 e outros ainda terão perseverar um pouco mais mas vamos obter esse é o espírito esse é o espírito essa mulher perseverou 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 e chegou o dia dela obter a resposta quando a gente dá lugar ao espírito da fé as coisas são mudadas radicalmente na vida da gente contudo os deixará esperando não ele fará depressa toma posse isso aí nossa vida pode tomar porque do começo ao fim Deus está dizendo aqui para cada pessoa que está aqui seja hoje seja amanhã sexta ou sábado ou domingo a semana que vem ou mês que vem ele está dizendo ou depois ele está dizendo eu estou lhe garantindo não desista disso porque eu vou colocar nas suas mãos eu vou colocar não desanime porque eu vou te dar o que você veio buscar então de repente algo veio para te frustrar não se frustre clame ainda mais porque Deus vai te dar é isso que ele está dizendo em nome de Jesus levanta o teu espírito porque eu tenho encontrado pessoas que muitas vezes acreditam que porque um não chegou não vai acontecer eu te digo pelo espírito santo de Deus e eu vou ver você me contar isso pela fé eu já posso ouvir isto você vai dizer Deus fez aquilo que parecia sem saída sem solução impossível Deus está lhe dizendo eu vou lhe dar esta vitória eu vou lhe dar esta vitória então eu não sei o que você chegou aqui buscando e parece que talvez quando você chegou é melhor eu largar a mão Deus vai dizer largar não você vai buscar insistir porque eu vou colocar isso nas suas mãos Deus vai te dar Deus vai fazer então anima levanta o espírito e alimenta o espírito da fé no nome de Jesus Cristo e continue de passos ousados na sua vida aqueles sonhos que você não não tem nem coragem de contar eu sei e eu vou dizer isso para algumas pessoas tem gente aqui com sonhos delicados sonhos que estão escondidos no cerne da alma eu tenho orado bastante sobre isso porque tem algumas pessoas que sonham com algumas coisas é na vida sentimental é na na vida em geral e não consegue não tem coragem de expor Deus sabe o que você tem pedido e ele vai cumprir o desejo do seu coração não desista desses sonhos profundos esses delicados esses que estão aí no cerne da sua alma continue insistindo porque Deus vai realizar na sua vida aquilo que são tantas impossibilidades que muitos têm vivido mas o senhor está assegurando você eu vou transformar a sua vida em todas as áreas nenhuma área vai ficar sem a minha ação nenhuma vai ficar sem a ação de Deus nenhuma área em nome de Jesus nenhuma das nossas orações são esquecidas e Deus espera que a gente continue insistindo sem desanimar não desanime persevere mais e mais porque Deus está sempre pronto a nos honrar em nome de Jesus levante ao seu o seu projeto e tome posse de todas essas vitórias para a glória do nome do Senhor Jesus essa oração é sua você vai orar a Deus porque Deus quer encontrar fé no seu coração Deus vai honrar você e vai confia no trabalhar de Deus lembre-se que Deus tem falado conosco todas as coisas cooperam para o nosso bem confia no agir de Deus porque nada absolutamente nada acontece sem a permissão de Deus nada acontece sem a vontade de Deus todas as coisas que tem acontecido na tua vida Deus tem providenciado para o seu crescimento e Deus tem trabalhado para te levar para um lugar mais alto como temos falado não desanime clame a Deus com toda força o Espírito Santo quer que você continue dando passos de fé não pare de passos de fé insista mais e quantas vezes for necessário vamos em frente insista mais clame ore sem desanimar dia e noite unja quantas vezes for necessário bata e peça porque Deus está dizendo eu vou fazer eu vou criar meios eu vou te honrar para a glória do nome do Senhor Jesus você vai viver seus milagres ó Deus de Israel vem o encontro do teu povo agora e materializa esses sonhos materializa esses desejos materializa esses projetos materializa a honra na vida dessa pessoa vem o encontro dessa pessoa materializa os seus projetos honra a fé dela meu Deus faz justiça na vida dela haja na vida dela para que o teu nome seja glorificado entre em ação na vida dela meu Deus Deus eu não sei o que ela colocou diante do Senhor mas desça sobre ela com poder agora e faça na vida dessa pessoa mostre o teu poder Deus de Israel honra essa vida agora responde a oração dela Deus materializa Senhor amado responde ao clamor agora entre em ação Deus de Israel fala com Deus ele disse aqueles que oram dia e noite sem desanimar fala com Deus Deus vai te responder vamos fale com Deus fala com o Espírito Santo agora diga Senhor eu creio aja na minha vida venha o meu encontro me manda boas notícias manda boas notícias pra mim Senhor envia boas notícias Senhor envia boas notícias pra mim Senhor meu Deus aja opera no impossível essa situação é impossível mas o Senhor é o Deus do impossível honra a minha fé agora eu creio no seu poder meu Deus me responde para a glória do teu nome eu estou ouvindo do Senhor que o Senhor quer que eu resista que eu persevere porque o Senhor vai agir na minha vida e o Senhor vai agir mesmo então fale com Ele eu creio meu Deus que eu não serei desamparado eu não serei envergonhado eu não ficarei frustrado eu creio meu Deus vamos minha gente mostre a Deus a sua fé mostre a Deus a sua fé eu creio que o Espírito Santo está dizendo pra você eu espero encontrar fé no seu coração eu não quero que você pare no meio da sua caminhada vamos não deixe o desânimo tomar conta força clame a Deus não diga a Senhor tenho clamado tanto diga a Ele Deus eu creio que as minhas orações têm sido ouvidas não reclame mas agradeça porque as suas orações têm sido ouvidas agradeça ao invés de você dizer Senhor não aguento mais não dá mais pra continuar diga eu vou prosseguir porque eu sei que o Senhor tem trabalhado em meu favor Deus quer ouvir você dizendo eu vou prosseguir eu vou prosseguir sim Senhor eu vou continuar lutando eu vou continuar insistindo eu não vou me render eu não vou desanimar eu vou continuar Senhor o Senhor está dizendo que vai me dar a vitória então eu sei que vai me dar vitória o Senhor está dizendo eu vou te honrar então eu sei que vai me honrar eu creio nisso vamos em nome de Jesus levanta o teu espírito abre o teu coração toma posse do que é seu toma posse em nome de Jesus com espírito forte vai tomando posse do que é seu não deixa o diabo te vencer não creia no diabo creia em Deus o diabo mente não creia no que ele tem falado no que ele tem mostrado creia em Deus creia no poder de Deus Deus não te deixou haja a tua fé mostra Deus eu creio eu vou prosseguir Senhor eu vou continuar eu não vou desistir eu vou prosseguir não desanime continue lutando os negócios que não saíram vão sair a pena que não aconteceu ela vai acontecer o contrato vai ser assinado Deus vai realizar o sonho do seu imóvel Deus vai realizar o sonho da sua vida sentimental Deus não vai te deixar sem a resposta vai em frente com a abertura do teu negócio ele vai ser um sucesso essa doença que a medicina diz que mata não vai te matar os médicos podem ter dito que você vai morrer você não vai morrer você vai viver os sonhos de Deus pra você tem muita coisa que talvez você já ouviu que não dá e Deus está dizendo dá continue levante continue continue muitas vezes o diabo chega e diz acabou pra você você não pode passar daqui e Deus está dizendo alimente você pode ir além continue eu viverei e cumprirei essa história de que terminou terminou para o diabo não pra você terminou pro diabo não pra você eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus pra mim vou prosseguir vou prosseguir eu vou eu vou cheguei até aqui eu vou e não vou desistir não vou desistir senhor jamais eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus pra mim pra mim senhor eu viverei e cumprirei e cumprirei os propósitos de Deus de Deus pra mim mantenha o teu espírito pra pessoas que estão com causa na justiça e parece que vai e não vai o senhor quer que você respire fundo mantenha a paz você não vai perder esses processos pode a situação insistir mas o senhor diz pra você mantenha o seu espírito que você não vai perder você não vai perder talvez tenha encontrado que você tenha esperado assinar e não tenha assinado mas vá assinar Deus quer que você estique a sua fé estique a fé parece que algumas coisas estão chegando no limite já precisavam ter sido feitas e tal fique em paz tudo vai terminar mais do que esperado mais do que esperado nome de Jesus muitas vezes nós chegamos num ponto e o diabo quer nos ele pinta um quadro horroroso e quer nos fazer acreditar naquilo não acredite no mal não acredite no mal não acredite no que ouviu no que viu no que está acontecendo acredite nas promessas de Deus pra você fique com elas fique com elas foca nas vitórias não foca em problema não seja movido pelas circunstâncias e tem uma coisa que Deus tem falado conosco seja continuista continue 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 as vezes eu já ouvi gente dizer assim mas não dá pra eu dar mais um passo dá sim continue dando as vezes o diabo nos mostra exatamente isso que não dá mais pra viver um dia daquele jeito na hora que a gente vê já vencemos o dia quando nós percebemos já estamos com as coisas definidas que é o que vai acontecer na sua vida continue dando passos de fé estique a sua fé faça tudo que você tem que fazer faça tudo que estiver ao seu alcance decida que você não vai ser mais ou menos em nada na sua vida você não vai ser um morno você vai fazer o que é preciso ser feito e vai dar condições a Deus pra ele fazer tudo que ele tem pra fazer na sua vida no nome de Jesus levanta a sua cabeça o seu espírito porque Deus está no controle eu amo dizer isso as vezes parece que as coisas estão sem controle mas se Deus está no controle não tem nada descontrolado não tem nada assim fora do controle mantenha a paz não deixa nada roubar a sua paz lembre-se que a alegria do Senhor é ver a nossa força e quando nós vamos dando lugar a tristeza vamos perdendo força você perde alegria perde força mantenha a força mantenha a alegria e a força vai permanecer ah mas eu não tenho motivos pra me alegrar escuta você tem todos os motivos Deus tem cuidado de você e tem te feito promessas grandiosas e o Senhor tem prometido que os nossos melhores dias ainda estão por vir a palavra a palavra desse ano pra nós é isso é essa deixa o que se foi eu estou fazendo uma coisa nova ela está surgindo quando a palavra foi liberada é o surgimento dessas coisas novas porque tudo tem que começar com a fé você tem que crer eu vou viver o que eu não vivi ainda eu vou viver coisas novas eu ainda não tinha vivido algumas experiências e eu vou viver essas experiências com Deus e você vai mesmo em nome de Jesus e eu tenho certeza como eu tenho visto pessoas dizendo isso pra mim eu estou vivendo o que eu nunca vivi quantas pessoas têm passado nesse altar e dito isso pra mim estou vivendo uma vida que eu nunca tinha vivido antes eu estou vivendo experiências que eu nunca tinha experimentado antes e nós só estamos no começo do ano nós temos um ano inteiro pela frente aleluia com a tua mão estendida pra direção onde você precisa de vitórias toma posse lá ordena lá dê a ordem como nós temos falado passa como essa viúva ordena as vitórias no nome de Jesus sustenta persevera insista ela foi insistindo 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 e as coisas aconteceram então dá essa ordem eu nesse momento em nome de Jesus eu determino que isso já aconteceu já fluiu já foi materializado eu já estou vivendo o poder de Deus eu já estou vivendo essa situação nessa fé viva e nós queremos neste momento concordar com todas as orações que foram feitas nós concordamos agora com todos os clamores nós ligamos aqui na terra todas essas vitórias todas essas boas novas todos esses sonhos desejos e projetos materializados nós ligamos aqui na terra para que sejam ligados no céu e desligamos todas as afrontas impossibilidades todas as negativas todas as situações contrárias nós desligamos aqui na terra para que sejam desligadas no céu e ordenamos as vitórias do teu povo e determinamos os milagres na vida do teu povo e tomamos posse de todas as respostas e milagres para a glória do teu nome amém amém e amém graças a Deus amém estão ligadas as nossas vitórias você pega o espírito que espírito é esse claro que é amém